Então, vamos ver o que diz essa russa, é isso? Ela é uma russa que mora no Brasil, a galera que indicou aqui esse vídeo, vamos reagir, não sei o que vai sair daí, que diz aqui no título é Opinião dos russos que viveram na época da União Soviética, fiquei curioso, vamos assistir para ver o que diz esse canal aqui, chama Uma Russa no Brasil, bora ver. Querido sim, minha gente, aqui com vocês, como sempre, Uma Russa no Brasil, Valeria Caminá, e o vídeo de hoje, acho que o vídeo mais esperado desse canal. Olha aí, hein? Pela quantidade das mensagens e comentários que eu recebi pedindo, assim, entrevistar as pessoas que viveram de fato na época da União Soviética, não aquelas pessoas que ficam fantasiando sobre aquele tempo, não, mas que viveram, que presenciaram, que sabem o que de fato é a União Soviética, com certeza esse vídeo bateu todos os recordes. Vocês queriam muito, e eu, obviamente, estou obedecendo, né, já que vocês querem saber a verdade, eu entrevistei as pessoas, na verdade, esse vídeo demorou bastante para sair, entrevistei as pessoas ainda ano passado, quando estava na Rússia, no final do ano, então também é importante levar em consideração que todas as pessoas falaram, né, tudo que elas falaram, fora do contexto da guerra. Mas eu acho que é muito importante que esse vídeo saia agora, porque dentro dele a gente já tem várias respostas porque a população mais velha gosta tanto do Putin e apoia tanto tudo que ele está fazendo. Vocês vão ver agora as respostas, vocês vão entender o que estou falando, e eu acho muito importante prestar atenção nessas coisas, para entender não só, né, se as pessoas querem ou não querem voltar para a União Soviética, mas também entender um pouco mais da situação atual. Fiquei curioso, vamos ver. Antes de mostrar agora para vocês as respostas dos entrevistados, eu quero deixar bem claro uma coisa. As pessoas que perguntei, algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas eu não conheço, mas nunca com nenhuma dessas pessoas eu falei sobre União Soviética antes. Então, assim, antes de gravar eu não sabia a opinião de nenhuma dessas pessoas, assim, obviamente eu pedia permissão para gravar, mas eu só perguntava na hora de apontar a câmera e começar a gravar. Isso é importante, porque aí ela não direcionou as entrevistas só para aquelas pessoas que têm uma opinião como a dela, bacana, vamos ver. Ela começava a gravar, fazia perguntas, a pessoa respondia do jeito que ela achava certo. Então, assim, se vocês querem falar que eu selecionei as respostas, filtrei uma coisa, né, tirei opiniões que não me agradam, não tem nada disso, gente. Eu tentei ser o mais objetivo possível e mostrar para vocês a situação real, o que as pessoas acham sobre a União Soviética e se elas gostariam de voltar para aquele tempo. Então agora, bora para as respostas. Como você viveu em Sosso? Bem, bem. Os investimentos sempre eram. E as mesmas compara, e tudo isso, e tudo isso era, sabemos que nós trabalhamos amanhã, amanhã, em esse dia. Então, era a estabilidade? Estabilidade. Agora como? Agora eu moro na boa pensão, 23,4 mil pensão, 760 mil pensão samar. E eu, como essa medalha para o doméstimo, também recebo. Queria voltar ao Soveteiro? Não, não quero, e agora é bom. Não se esquece do Soveteiro? Não, se esquece, claro. Então, a gente tinha estabilidade. Agora, se isso vai estar? Eu acho que com Putin vai estar em estabilidade. E os nossos filhos não vão entrar em essas iportes. Agora, a doutora entrou em iportes. Mas, tudo bem, eles vivem estabilmente. Com o Putin, agora eles vivem estabilmente. Com o Putin, como o Soveteiro. Sim, como o Soveteiro. Muito bom, Putin. Muito bom. Eu realmente o amo e o amo. Como você gostou? A tiazinha ali é o seguinte, que ela ama o Putin, cara. Vocês viram ali? Mas o que eu entendi, a tiazinha ali tem um bom conjunto de pensões, né? Não dá para saber, porque a gente teria que saber não apenas a cotação do rubro, mas em paridade de poder de compra, né? Não adianta só a gente saber a cotação, né? Agora, ela parece ter uma boa memória da União Soviética. Fala em instabilidade, que se tinha as coisas e tal, tinha acesso. Vai falar que hoje ela está bem também, né? E endeusou o Putin ali, né? Não sei se isso é legal, porque se entrevistar uma tiazinha daquela idade aqui no Brasil, a chance dela endeusar o Bolsonaro é muito grande, né, gente? É muito grande, mas não quer dizer necessariamente também, né? Vamos ver essa segunda tiazinha aqui. Tinha tudo. Tinha tudo. É a mesma coisa por enquanto. Achava muito bom e tudo, mas para agora está bom também, né? Fica meio... Mas vamos ver se ela vai falar mais alguma coisa. Olha aí. Isso é interessante, porque talvez tenha alguma relação com alguma coisa que a gente pode ver. assim, o lance com a União Soviética, eu tenho um site que é mais ou menos isso, baseado em um outro videozinho de internet que roda de alguma movimentação ou outra, que tem um lance que possivelmente, não no caso dessas pessoas mais velhas que de fato viveram, então elas têm a memória que se tinha acesso às coisas, tinha estabilidade. Mas nos mais jovens, eu noto alguma coisa do tipo assim, um apego ao nacionalismo, né? Porque a União Soviética remete o russo a uma época da Rússia disputando com os Estados Unidos o poder global, né? Como protagonista político do mundo, como líder de um bloco mundial. Então, tem toda uma pegada também nacionalista nisso tudo. E vamos lembrar uma coisa que eu sempre chamo a atenção aqui. A gente até pode procurar compreender a guerra da Ucrânia em todas as suas dimensões, mas não vamos esquecer um ponto aqui, galera, tá? O Putin é um conservador de direita, tá? Por favor, jamais se iludam com o contrário. Ele pode até utilizar a propaganda da memória da União Soviética a seu favor, porque como todo conservador de direita, ele se apega bastante ao nacionalismo, né? Mas ele é um conservador de direita, então vamos lembrar desse detalhe que não é mero detalhe, tá, galera? Ele fala em algumas coisas que faltavam. Interessante, né? Mas assim, seria mais legal se a gente pudesse comparar não com uma... Porque hoje, o que a gente pode imaginar, né? Todo mundo que ela tá entrevistando, que são pessoas que têm saúde ou relativamente estão aí bem, já são pessoas que provavelmente têm alguma pensão, têm uma aposentadoria, têm alguma situação, né? Já estão aposentados, são pessoas mais velhas. Então elas tinham uma segurança lá quando eram jovens, ou mais jovens, e agora continuam tendo. A comparação melhor teria que ser com os jovens de hoje, né? Só que aí esses jovens não viveram aquele tempo pra dizer como é que era. Mas de repente colocar uma pessoa mais velha falando como era a vida dos jovens daquela época e os jovens de hoje, por quê? A minha pergunta é qual a classe social dessa moça, né? Onde é que ela tá entrevistando? Que tipo de bairro? Tudo isso é um recorte importante. Porque essas pessoas aí que ela entrevistou até agora, essas duas primeiras senhoras, me parecem senhoras que não têm problemas com a sua aposentadoria. Tem uma aposentadoria que dá conta da vida delas. Será que essa é a realidade de todos os russos? Será que os russos jovens também encontram essas facilidades? Hoje em dia, como esses mais velhos dizem que encontravam na União Soviética Socialista? Me parece que não, galera, tá? Por quê? Porque a Rússia não é um país de renda alta, tá? Então, assim, a Rússia não é um país rico. O que todo mundo diz é que não há tanta desigualdade assim, porque ainda há uma herança histórica relevante do período da União Soviética, onde a desigualdade era bastante menor, né? Então, tem essa vantagem. Mas, enfim, a gente não pode tomar esse tipo de vídeo como uma verdade absoluta, tá, galera? Esse é o ponto. É interessante ver o que eles estão falando, mas nós temos que relevar todos esses pontos também para poder analisá-los. Veja, ele tá falando de quando ele era jovem, 18 anos, ó, nunca trancavamos as portas. Mesma coisa que o Petkovic falou numa daquelas entrevistas clássicas dele, né? A sensação de segurança, que é uma coisa que nós comunistas falamos sempre. Olha, gente, esse tipo de furto, ele perde completamente o sentido, né? Havendo uma mudança nas relações de produção. Então, não há nenhum motivo que faça uma pessoa querer roubar outra, né? Então, há um desincentivo muito grande. Claro que pode acontecer, né? Em alguma medida, enfim, por outros motivos. Tem uma infinidade de circunstâncias que podem estar acontecendo aí. Mas você perde completamente o incentivo, né, galera? Olha aí, que interessante isso aí. É aquilo que é outra coisa que a gente diz, galera, isso é muito interessante a fala desse senhor aí. Que é aquela questão assim, ó, o trabalho nos faz humanos, o gênero humano é fundado no trabalho. O trabalho nos completa, o trabalho nos agrada, o trabalho nos é comum. O que nos massacra é o trabalho alienado. Se não há trabalho alienado, nós não vamos deixar de trabalhar. Porque isso faz parte daquilo que nos constitui. Aquilo que é da nossa cultura, né? Que nos faz humanos. Eu acho que isso que esse senhor tá falando representa muito isso que a gente fala. Porque a galera adora usar aquele exemplo e dizer assim, não, mas... No comunismo, o preguiçoso vai sentar e vai deixar os outros trabalhar. Gente, ninguém aguenta viver o dia inteiro dormindo. Se você não tiver o trabalho alienado, você vai procurar se sentir colaborativo, relevante pro grupo. O seu trabalho também vai lhe fazer relevante, olha só. Vai ser um... Os signos sociais começam a mudar, gente. Porque hoje os signos sociais, eles são pautados pelo estado produzido pelo poder de consumo. Então por isso que muitas vezes as pessoas gostam muito de aparentar ter o que não tem. Porque a aparência vale muito mais do que ter ou não ter. Porque isso vai passar pra sociedade um sinal que vai fazer essa pessoa ser mais ou menos relevante para essa sociedade. Se nós não tivermos esse conjunto de valoração social, outros conjuntos de valorações sociais irão ocupar esses espaços necessariamente. E aí o que vai valorar socialmente as pessoas não é mais o que elas têm, o que elas deixam de ter, o que elas podem ou não consumir, mas as suas habilidades. Que eu gosto de falar aqui em verdadeiras faculdades, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Compreendam o que eu estou dizendo? Não, olha só. Eu sou bom nisso aqui que eu faço? Ou eu sou uma pessoa boa, colaborativa? Olha como eu sou carismático, empático? Olha como eu ajudo a organizar processos? Sabe? Esse eu olha como eu estou dizendo aqui seria formas de se valorar socialmente numa sociedade que não tem como único e exclusivo valor aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque isso é o capitalismo. A gente vale quanto a gente pode comprar. O quão melhor a gente é, quanto mais a gente pode consumir. Não é assim? Essa é uma lógica que simplesmente não faz o menor sentido no comunismo. E no socialismo, como etapa de transição, essas coisas já começam a aparecer na superestrutura da sociedade, como bem está nos contando esse senhor aí. Muito interessante. Olha o que ele está falando, ó. Menos enlatado, menos variedade, mais produtos naturais e não faltava nada. É uma substituição de lógica, gente, porque hoje a gente tem um monte de enlatado, uma variedade enorme na prateleira, mas que pertence a duas ou três empresas, porque são grandes conglomerados, nos vendendo um monte de comida ruim. Porque a comida é produzida para a gente no sentido de ter um grande grau de produtividade para aumentar a margem de lucro. Só isso, para ganhar da concorrência, aumentar a margem de lucro, para ser vendável. E não mais com a função que devia ter, que é alimentar as pessoas. Então, isso é o que a gente chama de eficiência. O que é mais eficiente? Você tem uma prateleira no supermercado toda colorida de coisas, 99% que te fazem mal, né? Ou você ter uma menor variedade de produtos saudáveis produzidos de maneira eficiente para gerar um consumo consciente e eficiente. A gente tem que começar a vender para a galera que comunismo é sobre eficiência. Compreendem? É isso. Compreendem? 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 Compreendem. Compreendem. Não é o que não tinha para a banana. Na Novo Iorque, normalmente, dá um presente. Ou o jambuco. Em suas suas terrenças... Não tinha banana. É quem não entendeu, mano? Não é daí, né? Você quer plantar banana na Rússia? Não dá, né? Aqui no Brasil, provavelmente, banana nós teríamos, né? Não era o jambos. Agora, nós começamos uns mais e mais. Então, em geral, produtos são mais e mais. Em geral, produtos são mais e mais. São jambos, que elas dão. São jambos, amandos, apelos. São jambos. São jambos. Não muito bem. É muito bem. É o jambos, esmeraldas, tudo em lua, em luta, em luta, em vizinho, em verão. Não vou querer. Você quer vir à Soféu? O Brasil é um país com uma natureza muito privilegiada nesse sentido. O que é cultura de frio a gente planta no sul, o que é cultura de calor a gente planta no norte e nordeste, não é isso? Se for cultura de determinada pressão atmosférica tem aonde, se for outro modelo tem também, dependendo do tipo de solo tem também. A gente tem de tudo aqui. Caralho, muito bom. Nós temos tudo, mas não temos dinheiro, né? Então quer dizer que não temos nada, né? Não temos nada, porque senão temos tudo. Mas não temos dinheiro? Não temos nada, o preço de tudo tá aumentando. Não, esse tiozinho aqui é certo que voltava 100%. É, não tem controle, tio, é esse mesmo, não tem. Esse é o capitalismo. Não foi, tudo foi estabilizado. Cenas não mudaram? Cenas, praticamente, não mudaram. Apenas que foi o gelo, foi o padrão do Brasil, mas tudo foi estabilizado. E, como dizem, os caras foram com dinheiro, e agora não tem dinheiro. Como é que você ficou com o Совete do Sоюз? Claro que é bem, mas não tem nada. Foi romântica. Foi romântica. Foi romântica. Olha aí, viu como eles mexem muito com essa questão do conservadorismo? Mas é que também, né? É que também, né? A idade das pessoas, né, gente? A idade das pessoas, aí, acaba sendo difícil de não cair nisso. Essa é a tiazinha Reaça, a galera que tá dizendo ali. Não tinha adolescente, a tiazinha Reaça. Tiazinha Reaça. Mas é isso, né? Reaça tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas vamos ver, vamos ouvir a tiazinha Reaça. Duvido, tia. Duvido. Eu acho que tu que era careta. Duvido. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Fumar com 10 anos, não vou dizer, mas assim... Será que hoje eles estão fumando com 10 anos na rua lá também? Não, aqui no Brasil tem pra caramba, né? Não, é foda. Tem razão, tiazinha. Com 10 anos, não fuma. Se você tem 10 anos, não fuma. Se você tem 20, não fuma também. Aliás, fumar é uma roubada, entendeu? Não fuma. Se você não fuma, não começa a fumar. Tá bom? É isso. Não fuma, não fuma. Olha os preços. Ó, a tiazinha já entendeu que a gasolina pauta os outros preços. Tá bom, tiazinha Reaz, tá bom. Qual é o atriçante do momento? Não, mas, de outra maneira, não. Eu ainda não soube, mas eu não soube. Mas é legal que desde o tiozinho mais good vibes lá, até a tiazinha Reaz aqui, todo mundo tem uma memória boa do socialismo, né? É porque deu errado, galera. Deu errado, né? Deu errado, as pessoas passavam fome. Não, aqui todos eles disseram que tinham tudo. Ah, não tinha variedade, não tinha... Mas ninguém aqui falou em fome. Ninguém aqui falou em escassez. Não, ao contrário. Estão falando de abundância aqui, né? De facilidade, de estabilidade. Eu acho que a estabilidade que eles falam é muito estabilidade de preço, pelo que tá me parecendo aqui. É uma outra coisa comum, né? No capitalismo, a medicina vira artigo de luxo, né? Entre aspas, né? Eu digo, ter acesso fácil a médico em todo o planeta tem um recorte de classe. Por isso que a gente pega e vê o número de médico por habitante e aí quando a gente olha pra Cuba, por exemplo, a gente tem aquele susto, né? Porque é mercantilizada essa área. Se você não tem esse tipo de mercantilização, fica muito mais fácil ser até médico, né? Tipo o quê, Tia? Ó, vamos ver os pontos negativos. Vai encarnar o Trotsky aqui. Vai falar agora da burocracia do Estado. Vamos lá. Pô, Tia, então tu quer dizer que o problema do socialismo era que às vezes ele se parecia com o capitalismo? É isso? Pô, o cara arruma um emprego na política, bota logo os parentes? Pô, mas isso é literalmente o capitalismo, não é assim? A democracia burguesa? É assim, né? E aí também, aí na voltando pra nossa teoriazinha, né? Na voltando pro nosso papelzinho. O que que diz o seguinte? O socialismo, ele carrega consigo os problemas do capitalismo, né, gente? Ele nasce dos escombros do capitalismo e carrega consigo esses problemas. Não esperem que vai nascer uma nova mentalidade do dia pra noite nas pessoas que estão construindo o socialismo, porque são pessoas que construíram a sua cultura no mundo capitalista. Então é por isso que eu tô aqui, lógico, brincando, mas dizendo isso, que os problemas do capitalismo vão inevitavelmente aparecer no socialismo. Isso é muito capitalista. ou seja, você conquista uma condição um pouquinho melhor de vida, uma condição material um pouquinho melhor de vida no capitalismo, a sua própria família ele te cobra, ou você se distancia, ou você tenta ajudar. Não é isso? E aí começa o apadrinhamento, o clientelismo, aquela coisa toda típica do capitalismo, porque é assim que as pessoas crescem nas carreiras, gente. Não só no funcionalismo público, é a mesma coisa na iniciativa privada. A melhor forma de arrumar um emprego na iniciativa privada é ter quem te indique. A melhor maneira de conseguir uma promoção é ser amigo de alguém que pode te ajudar com uma promoção. É assim que funcionam as coisas no capitalismo. Imaginar que vai nascer uma nova consciência no dia que a revolução é vitoriosa, é lógico que isso não vai acontecer. E isso a gente tem que entender. Ela está preocupada com o romantismo. Ela queria pessoas mais gentis. Cantávamos juntos. Agora ninguém canta. Até canto, tia. Mas agora é umas paradas assim, tipo K-pop, essas coisas de jovem aí, umas músicas eletrônicas. Mas eu canto também. Canto é que é assim, a gente vai ficando velho. E a gente começa a não entender mais o que o jovem está fazendo, tia. Mas deve ter. Procure lá as músicas do seu tempo. Deve ter também. É o que eu faço aqui. Eu já estou em uma fase que praticamente só escuto gente morta. O que é muito ruim. Porque é sinal que daqui a pouco eu também vou estar morto. Mas é o que dá para fazer. Fazer o que? Olha aí, hein? Quero acabar com o povo russo, com a língua russa. O putz sabe mobilizar essas coisas, galera. Uma das questões centrais, talvez não centrais, mas relevantes da guerra na Ucrânia, é a tentativa do governo ucraniano de proibir as pessoas de falar em russo na região do Dumbass, por exemplo. E é lógico que isso deve ser utilizado politicamente na Rússia para produzir frases que nem daquela tiazinha ali. Mas vamos ver mais uma aqui. Interessante o vídeo. Isso é uma coisa que marca, né? A vida de uma pessoa, não é isso? Mas é isso. Talvez essa tia aí já tenha vivido numa outra região onde já tenha pintado essas filas aí. Porque os outros não falaram nisso, né, galera? Não falaram nisso. Então aí já dá uma ideia que talvez eles não conseguissem entregar em todas as regiões da Rússia com o mesmo volume, né? Mas também não é nada assim absurdo, né? Mas vamos continuar ouvindo a tia. Essa é a primeira que parece que não queria voltar para a União Soviética. Vamos lá. Medicina é gratuito. Tá bom, ela não gostava, mas tinha trabalho, que ela tá dizendo aí, medicina, casa e escola. Gratuita. Mas ela não gostava das filas e da escassez. Não, faz sentido, né? Não deve ser legal enfrentar a fila para conseguir comer. Né? A gente não sabe em que medida foi isso. Pode ter sido uma vez ou duas na vida dela, né? Porque a gente vai trabalhar com história oral. A gente tem que entender essas questões, porque às vezes determinados acontecimentos são muito marcantes para determinadas pessoas. Não necessariamente eles foram tão recorrentes. Então é por isso é bom a gente pegar mais opiniões. E sempre utilizar a história oral junto com outras fontes, tá? É válido, tá? É fonte histórica. Dá para fazer trabalho acadêmico. Tem metodologia específica. Mas uma das questões é essa, né? A gente tem produção de falsas memórias. A gente tem alguns acontecimentos que são mais marcantes para umas pessoas que outras. Tem as peculiaridades da vida de cada um. Como isso acaba sendo memorizado na memória de longo tempo das pessoas. Então é interessante é uma ferramenta válida. A gente extrai verdades dali, tá? Não dá para desconsiderar o que as pessoas falam. Mas para ficar mais bacana, né? Quando a gente vai utilizar isso como ferramenta de fonte histórica, é junto disso também colher outras fontes para conseguir poder juntar as coisas e separar melhor na fala da pessoa o que é mais relevante, o que é mais significativo. Olha aí. Olha só. Essa ex me surpreendeu. Ela foi a que falou mais mal, mas disse que queria voltar. Olha aí. Porra. Por causa do trabalho. Eu acho que essa tiazinha aí, pela a forma como ela está conduzindo aí a entrevista, eu acho que talvez ela não tenha uma situação no presente tão boa que nem os que falaram antes. Talvez seja uma preocupação maior. Sei lá, é só a minha impressão aqui da fala dela. da b é da da isso muda não não haha conhecerem ены e no eles nunca não adicionam. Você vai numa casa, você vai no margarita. Você vai em casa, e você vai na casa, você vai na casa, você vai na casa, você vai na casa. Agora há esse dinheiro. Não há acaso, não há nada. Não tinha nada. Depois de um todo. A gente já estava bem. Agora não há acaso. Não há acaso. Não há acaso, não há acaso. Não há acaso. É muito interessante ver isso, porque veja, ela está constatando que havia o controle, imagina, você está vivendo guerra fria, né galera? Eu sempre entendo as coisas dentro de um contexto, né? É a mesma coisa quando se fala de algumas atitudes que se tem na China, se não se tem controle, quando vê, explode uma primavera, não é assim? Por que tem primavera colorida em Hong Kong e não tem em Pequim? Bom, porque há algum controle, imagino que na época da União Soviética, com toda a espionagem, com a guerra fria, isso devia ser ainda pior, imaginar que não havia esse tipo de controle, É tipo, ser muito ingênuo, tá? É isso, né? Agora, o que causa mais, assim, curiosidade é que ela reconhece isso e ao mesmo tempo, não, mas era melhor Claro, tem uma questão etária aí que recorta a fala de todas essas pessoas e que necessariamente recorta, por quê? Porque necessariamente precisam ser pessoas mais velhas para terem sido pessoas que viveram efetivamente na União Soviética e na proposta do vídeo dela Mas é uma questão que está flagrante aí nessas entrevistas, né? E que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai avaliar Cara, de novo aparecem as portas de metal, cara Tu vê, né? O capitalismo naturaliza tanto isso Claro, eu ainda só moro no interior, ainda tem um pouco disso, né? E a gente ainda deixa muito a casa aberta, né? Mas é um bagulho surreal imaginar isso no capitalismo Comente mesmo zehn pessoas, né? Eu deixo até você, né? E muito juntos perdoa, né? Nós mesmo que a gente compara Eu estou falando muito aqui... Eu estou falando muito bom Você está acreditando com picantes aí Veselo, счастливо. Mas dizer isso, não é dizer nada. Porque nós tínhamos pioner's lageria, nós tínhamos secções. Isso tudo foi que em образação, que em досúgue. Isso foi tão interessante, tão 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 interessante. E as pessoas sejam na trabalho, como na festa. Isso eu me lembro bem sobre os meus anos. Nós não saímos. Nós não saímos, como se não saímos. E os nossos filhos não saímos. Nós tínhamos uma atmosfera. Sejamos. Nós tínhamos festas. Nós tínhamos mal a roupa. Nós tínhamos mal a roupa. Mas isso é uma outra coisa que é interessante, o que ela falou ali, que é o seguinte. De fato, gente, você trabalhar em estruturas onde não existe a figura do burguês, mesmo que distante, mesmo que... Tem muitas empresas que você não trabalha com o burguês. Principalmente nas grandes empresas. Mas ele existe. Ou existe a diretoria que se reporta a ele. Sempre há, pairando sobre todo o trabalhador no capitalismo, uma espécie de panóptico. Sabe, cuidando a gente. O ambiente corporativo é muito assim. A gente passa por coisas bizarras no ambiente corporativo. Coisas ridículas, constrangedoras, típicas do ambiente corporativo, porque ninguém vai ter a coragem de chegar ali e dizer, olha, isso aqui é ridículo. Vamos fazer essa merda. Vocês estão loucos? Isso é uma outra coisa que eu sempre tenho essa impressão, que não havendo a lógica do capitalismo por trás das relações de trabalho, isso deve desaparecer. Eu acho que a fala dessa mulher traz um pouco disso. Que é uma coisa que eu sempre vislumbrei. Por quê? Porque essa pressão desaparece. Você sabe do que eu estou falando. Qualquer um que já trabalhou, qualquer repartição privada, sabe do que eu estou falando. Essa hipocrisia típica das relações de trabalho capitalistas. Que frase interessante. Agora tem muita variedade, mas a possibilidade de comprar é menor. Você que está me assistindo, o que você preferiria? Chegar no mercado com uma prateleira cheia de coisas diferentes, você não tem dinheiro para comprar, ou você ir no mercado, ter o que você precisa sem variedade, mas você poder comprar? Me parece uma escolha fácil. É porque no capitalismo, a própria coleção de coisas disponíveis para comprar vai nos colocando em caixinhas na sociedade. Vai nos fragmentando nas franjas de classe para nos jogar uns contra os outros. Para a gente se achar superior a pessoas da mesma classe social que a gente. Tipo, eu sou o pobre, mas eu sou o pobre premium, que sequer percebe que eu sou pobre. Por quê? Porque eu como um pouquinho melhor com aquele outro pobre, ou porque eu visto uma marca que aquele outro pobre não consegue vestir aquela outra marca. Isso tudo desaparece no socialismo, gente. classe, 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 classe. Isso é muito legal. E foram os motivos? Os motivos foram os motivos, mas não conseguimos comprar coisas, que nós queríamos. A espéculação era muito grande. Nós não conseguimos tudo comprar. É isso que nós viajamos para o centro da cidade. Isso é a Kiev, a Moscou. Nós já fazíamos. Mas nós fazíamos alimentos. São produtos. Então, eram produtos de qualidade. Então, se você pede o carne, o sabor foi na casa. Agora, não é assim. Agora, não sabemos o que vamos comer. Vocês queriam voltar ao Estados Unidos? Eu entendi. Ela foi dizer a coisa ruim e falou uma coisa boa. É isso mesmo, Chet? Entendi direito? A coisa ruim é que nós comíamos carne, o cheiro era bom, e hoje não dá mais. Isso era ruim? É isso mesmo? A parte ruim para ela é que a comida era gostosa. É, então, foi o que eu entendi. Tá, então tá bom. Não tô loucão. É isso. Vamos tá. Vamos ver se ela queria voltar. Mas eu acho que é aí que tá. Ela tá falando disso do mercado negro, né? Não foi isso que eu entendi, galera? Que tinha uma parada que pra conseguir ter acesso a isso era mais difícil, porque precisava no mercado negro, será isso? Não sei. Talvez, né? Ou isso, né, Chet? Ou isso. De repente em outras cidades. Aí corrobora aquilo que a gente já tava pensando antes. De repente, de um lugar pro outro, mudava um pouco a questão da comida. O que até faz sentido, né, gente? Acho que até faz sentido, né? Então, pra comer alguma coisinha melhor, você tinha que estar em algum lugar onde a coisa era um pouco melhor. Então, eu acho que mudava muito. É possível. A segunda entrevista que nos leva a crer isso que podia mudar bastante a relação com a disponibilidade de comida ou variedade de comida de um lugar pra outro dentro da própria União Soviética. Assim como uma família, assim como uma família. Como este ago smokão ? Bem 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 bom assim. Mais vezes cessa mais sério. Tudo mais fácil, tudo mais muito, por mais tempo. Tudo mais reconheleão. Иro prêmissão. criarky Ende ass rollingse. atalimentação. Enquarteção voltou. Sabissão de atalimentação. Turquinhaaby súper boa hoje. E agora mais difícil ficar Know Niças. Menos gostoso. O tempo interessante para educar ficarem. Starong saw up no miles da cidade. e os filhos na escola era mais interessante, me parece, os filhos na escola e por isso os filhos foram feitos e agora os filhos têm internet e eles não se comunicam por causa da pandemia e por isso me parece que os filhos na escola não é tão interessante Outro detalhe de história oral que eu vou me lembrando na época de faculdade a história oral é sempre muito impactada pelo presente então, por exemplo, se eles estão com uma pandemia e está muito presente eles vão associar coisas do passado com essa questão da pandemia com muito mais frequência e isso a gente também tem que filtrar na hora de separar o relato da história oral Interessante Atitude correta, camarada Mas isso não é só por causa do... Mas isso não é só por causa do socialismo não é que assim a gente vai melhorando porque senão a gente estava lá com a palmatória até hoje botando as crianças ajoelhadas no milho então tem coisa que a sociedade evolui mesmo eu sei que é difícil mas o professor tem que se adaptar e a gente se adapta tem outras maneiras tem outras maneiras mas o professor tem que se adaptar e o professor tem que se adaptar e o professor tem que se adaptar mas o professor tem que se adaptar mas o professor tem que se adaptar pois é, aí foi criado um monte de adultos cheios de problemas porque apanhou na escola do professor vocês acham que não sentiram nada calma, não é bem assim, tia calma, não é bem assim tudo bem a gente respeita a gente entende mas não é bem assim pode saber que alguma coisa está rolando na família dela com isso aí alguma criança com problema que não para quieta está dando problema na escola e aí ela está eu imagino que deve ser alguma coisa nisso aí olha eu querendo adivinhar o que a mulher está vivendo como deve ser o советский soioz кажется что наверное хотелось бы а как там будут было бы не знаю вот в том то дело что мы просто привыкли наверное жить там что как-то стабильность какая-то была сейчас вот везде цены растут и у вас наверное цены растут и у нас цены растут а зарплата не так растут поэтому вот еще из-за этого тяжело и детям наверное тяжело как сейчас квартиру купить самим такую зарплату или что не у всех же правильно не все дети ну да я не раньше получали квартиру бесплатно сейчас apartamentos de graça cara é um sonho eu vou dizer um sonho basicamente quem é pobre hoje em dia sabe que vai passar a vida sem ter uma casa própria no capitalismo basicamente é isso tá cada vez mais impossível ter uma casa própria a gente fala em apartamento de graça a gente fica meio assim тоже стремится видимо образование получите самим заработать квартиру тоже послабление наверное было ты знал что все равно тебя будет квартира вот что отрицательно может быть хотя в принципе заставляли наверное работать это сейчас тебе какое-то пособие дают по безработице тогда не было тогда что вот хорошо было когда ты закончил какое-то образовательное учреждение хоть институт закончил хоть какой-то техникум como é bom o socialismo hein porra mal que essa tia tá falando mano todo mundo tinha casa todo mundo tinha faculdade a pessoa saia da faculdade do curso técnico já empregada e aí é lógico é por isso gente que eles têm que combater assim essa ideologia de todas as formas o dia que as pessoas descobrir que é isso que pode ter vários problemas e tem vai ter um montão mas assim se você tem isso eu fico pensando que tipo de problema pode ser tão grave que faz com que não valha a pena você dorme com a porta aberta você tem emprego você tem casa você tem comida você tem saúde educação então você tem saúde educação e segurança moradia lazer olha tem que ter muita coisa ruim para fazer não vale a pena entendeu tipo ah tá tudo bem mas não tinha mcdonald's mas não tinha show do metálica né não tinha ferrari tá entendendo porque pensa numa sociedade que garantia isso para o seu povo galera sabe é absurdo no dia de hoje isso tinha que ser sabido por todos os pobres do mundo sabe aquele pobre ferrado tá morando na periferia da periferia na encosta do morro que tá indo dormir com fome tinha que dizer olha sabia que nas experiências socialistas as pessoas tinham casa comida emprego faculdade saúde livre sem ter que se preocupar com isso vocês sabiam que esse é o tal do socialismo porque é isso o socialismo é isso na verdade o resto é mentira estamos o comunicação did ades embate a espécie deveria heróis como eu como e o Tim morbi o barb اللい o Sound a ión e a l iov se continuar entrevistando, agora ela vai chorar. Então, eles têm que achar o trabalho sozinha. Není na quem não espere. Aqui já há algum esperado. Nós fomos bem lá. Aqui, os nossos filhos são bem bem aqui. Como já vivia o Совet com Sоюz? Mais melhor que agora. Por que? Porque a vida era mais fácil. A vida era mais fácil, mais mais simples. Vocês entendiam o que vai fazer hoje. Também tem um outro porém. Eu estou tentando fazer o trabalho do advogado já, porque está de goleada a coisinha. Mas se você perguntar para um tiozão aqui de 60 anos, hoje aqui no Brasil, 70 anos, a chance dele dizer que no tempo dele, lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, era melhor, também é bastante grande. Então isso é outra coisa que a gente também não pode se empolgar tanto. De novo, história oral, fazer entrevista, não dá para descartar nada do que as pessoas estão dizendo. É tudo relevante, é tudo verdade. É o que marcou as pessoas, então isso é relevante. Mas tem que também filtrar essas coisinhas aí, né? Também tem que filtrar essas coisinhas aí. Interessante a consciência dele. No final, o bicho estava pegando mesmo, né? Mas antes estava bom. Interessante. Bom, agora vocês têm toda essa informação na mão. Tem algumas pessoas reais que viveram naquela época. Inclusive, elas falaram que gostavam, que não gostavam, né? Ou seja, dá para vocês entenderem melhor como que era aquela época, das pessoas que, de fato, presenciaram aquela época. E eu acho que essa informação também é muito importante para entender como que é a Rússia hoje. Porque essas pessoas que viveram na época da União Soviética, elas viveram outra realidade, né? E hoje em dia, a geração nova vive outra realidade. Então a Rússia... Sim, tiazinha, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que já valeu, valeu. Parabéns pelo seu trabalho aí, tá? Bacana. E eu acho que aquele último ali ainda mandou uma menção honrosa para o Gorbachev, né? Que é quem cagou a porra toda, né? Então o finalzinho ali a gente já sabe porquê que estava aquela porcaria, porque já estava dando os doces por causa do maior traidor que a gente pode ter na nossa história. Provavelmente o maior traidor da nossa história. Não sei se tem alguém que possa levar dele esse posto, né? Mikhail Gorbachev, né? Que também já foi comer capim pela raiz. Já está lá, abraçado no tatu, né? Conversando com a Hebe Camargo e com a Rainha Elizabeth. Está lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho